O Ruca mal conseguia esperar. Estava prontinho para jogar à bola no quintal. Mas ele não contava com... Chuva! Oh, e agora o que é que eu vou fazer? Hum, banana! Ruca, o que se passa? Quero jogar à bola, mas está a chover. Assim não tenho nada para fazer. Olha, por que não vais brincar com o teu foguetão? Está estragado. Hum, e com o Rex? O Riscas babou o todo. Quais pincar com... Coneca? Não, obrigado, Rosita. Meninos! Nem vão acreditar no que eu encontrei. Venham ver. O pai estava todo animado com o que encontraram na cave. O Ruca ficou a pensar o que seria. Uau! Puzzles! Não são só puzzles. São os meus velhos puzzles. Era com eles que eu brincava em miúdo, Ruca. Olha, piratas! Esse era dos meus preferidos. Ouve. Querido, não queres ajuda para fazeres os teus puzzles? Sim, claro. Ruca! Vem ajudar-me a montar este. Está bem. Agora já tens o que fazer neste dia de chuva. O puzzle estava a ganhar forma. E o Ruca a divertir-se muito. Já só falta uma peça. A caixa está vazia, pai. Vazia? De certeza? Eu sei que o meu puzzle estava completo. Está vazia. Hum... A última peça deve estar por aqui. Se calhar estamos em cima dela. O Ruca e o pai procuraram bem. Não está aqui, pai. Mas não conseguiam encontrar a peça desaparecida em lado nenhum. Não estou a perceber. Onde é que estará? Se calhar o Riscas levou-a. Desculpa, Riscas. Isto é importante. Desapareceu mesmo. Assim não podemos acabar o puzzle. O Ruca estava desiludido. Mas o pai ia já resolver isso. O que me dizes a fazermos uma pequena caça ao tesouro? Caça ao tesouro? Sim, Marujo. Apesar de que... Por que não estás com a tua roupa de pirata? Eu não tenho roupa de pirata. Bem, então vais ter de arranjar uma, Marujo. Se queres fazer comigo uma caça ao tesouro. Está bem. Quero dizer, sim, Capitão. Ah, agora és um pirata como eu. Ah, Capitão. Assim é que é. Ora, estamos prontos para a caça ao tesouro. Anda daí. Vamos procurar a peça desaparecida. Baixar a âncora, Marujo. Uma ilha deserta. E olha, meu Marujo, um baú de tesouro. Arr, são os meus brinquedos, Capitão. O que se passa? Arr, que tipo de barco à vela é este? Chama-se Tapete de Oga. Tapete de Oga, dizes tu? Não estás a esconder nenhum tesouro debaixo desse tapete, pois não? Podes ver à vontade. Arr, não há nenhum tesouro a bordo do navio, Marujo. Acho melhor continuarmos. Confessa, marinheiro de Água Doce, onde está o tesouro? Tens de nos dizer, Riscas, senão és obrigado a saltar bordo a fora. Arr! O Ruka e o pai estavam a brincar aos piratas já há algum tempo. Estás a gostar do banquete dos piratas, Marujo? Procurar um tesouro deixa qualquer pirata com fome. Nem vão acreditar nisto, mas a Rosita encontrou a peça que faltava ao puzzle. O tesouro. A peça do puzzle? Já nem me lembrava disso. Nem eu. Estávamos tão divertidos a fingir que éramos piratas, que nos esquecemos do que andávamos à procura. E achavas tu que hoje não ias divertir-te, Ruka? Pois, diverti-me muito. Onde é que encontraste a peça do puzzle? O Riscas tinha. E o Rexy também. Eu sabia que não podíamos confiar nesse traquina do Riscas. No dia seguinte, o Ruka foi logo para casa a seguir à escola. Olá, Ruka. Queres brincar? Ele tinha uma coisa emocionante para fazer. Mais logo, Sarah. Vou brincar aos puzzles com o meu pai. Desde quando é que os puzzles são divertidos? Sou um robô, como o puzzle que vamos montar hoje. Pip! Bem, então, acho melhor encontrar uma fantasia de robô. Sim! E depois o super robô vai procurar a peça desaparecida do puzzle. Mas, Ruka, nem sequer sabemos se falta alguma peça ao puzzle do robô. E isso importa? Não, não importa. Dali em diante, o Ruka aprendeu a divertir-se. Só era preciso ter alguma imaginação. Brinca comigo! Brinca comigo! Hoje o Ruka estava a sentir-se um pouco sozinho. Queria ter alguém com quem brincar. Podes brincar comigo, mãe? Podemos ir ao parque? Desculpa, fofinho. Tenho muito trabalho. Mas talvez dê para irmos ao parque mais logo, quando eu acabar. Ah, está bem. Por que não fazes um jogo ou pintas um bocado? Ou pede ao pai? Talvez ele possa brincar contigo. Isso! O pai! O pai! Foi por pouco. Por favor, não me assustes assim, Ruka. Foi sem querer. Desculpa. Queres brincar comigo à apanhada? Já apanhaste isso. Não, no parque. Agora não posso, Ruka. Tenho de acabar de limpar a casa. Talvez dê para irmos ao parque quando eu acabar. Está bem. Rosita, onde estás? O Ruka queria brincar com a irmã. Até que viu a amiga Sara lá fora. A Sara está ali. Olá, Sara. Olá, Ruka. Queres brincar comigo? Agora não posso. Tenho aula de piano. Piano? Tens mesmo de ir? Não. Mas eu quero. Podemos brincar mais tarde, está bem? Sim, está bem. Está bem. Adeus. Diverto-te. Obrigada. Hoje estavam todos ocupados. Até, Rosita. Já? Queres brincar comigo? As casinhas. Bem, preferi à apanhada, no jardim. Tu gostas? Não. Cacinhas. Fala, Rosita. Por favor. Está bom lá fora. Vai ser giro. Bonecas. Pronto. Eu vou ver se o Riscas quer brincar comigo. Um só? O Ruka tentou brincar com o Riscas, mas até ele estava muito ocupado a fazer uma cesta. O que se passa, Ruka? Ninguém quer brincar comigo. Estão todos ocupados. Até o Riscas. Eu sei que custa, Ruka. Mas às vezes as pessoas, e os animais, têm coisas que precisam de fazer. Nem a Rosita quer brincar comigo. Sou sempre eu a brincar ao que ela quer. Sempre? Bem. Por que não arranjas uma coisa que possas fazer sozinho? Pelo menos até podermos ir ao parque. Está bem? Está bem. Acho que vou lá para fora. O Ruka disse que ia arranjar alguma coisa para fazer. Mas só lhe apetecia sentar-se ali amuado. Finalmente! Alguém quer brincar comigo. Que cócegas! Acho que queres brincar ao cego líder. Tu és o líder. Oh! Ops! Desculpa, passarinho. Uau! Isso é muita comida para uma formiguinha como tu. Aposto que vais fazer mel. Ei! Eu não sou uma flor. Ao pensar nos pássaros, nas formigas e nas abelhas, o Ruka percebeu uma coisa. De vez em quando estão todos ocupados. Até os passarinhos e os insetos. Eu também devia estar ocupado. Adeus, Joaninha! Onde é que eu puse os meus? Estão aqui! Pronto! Já está! Já acabamos todos o trabalho, Ruka. Estás pronto para ir? Ir aonde? Ao parque! O Ruka estava espantado. Estava tão ocupado a desenhar que se esqueceu do parque. Estou quase pronto. Só tenho de fazer uma coisa. Este é o meu preferido. É a minha amiga Joaninha. Brincámos ao cego líder. Gostei muito. Estão fantásticos, Ruka. Joaninha! Sim, é uma joaninha, Rosita. Bem, estiveste ocupado hoje à tarde, Ruka. Ele, de facto, tinha estado muito ocupado. Podemos ir ao parque? O Ruka aprendeu a ocupar-se em a mãe, o pai e a Rosita. Mas ir ao parque também era divertido. O azar do Ruka. Mãe, amanhã vou cantar na loja do Mestre André para os meus colegas todos. Lá, 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 lá. Acho que alguém te quer ouvir agora, Ruka. Está bem. O Ruka gostava de cantar a loja do Mestre André para os outros. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarinho, tir-lir-lir, um pifarinho. Oh, não! Tive sorte. Não salpicou para a minha t-shirt o dinossauro. Sorte, hã? Acho que tens é de prestar mais atenção ao que fazes, Ruka. Está bem, mãe. O Ruka resolveu recomeçar. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarinho. Ou era um tamborzinho? Mãe, não me lembro desta letra. E se eu me esqueço amanhã na escola? Ainda há pouco cantaste tão bem e a professora Martins vai estar lá a ajudar-te. Além disso, tens o dia todo para ensaiar. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarinho, tir-lir-lir, um pifarinho. Ai, eu... Preciso do Lápis Verde para as asas. Onde é que ele está? Ele não estava a prestar atenção. O Ruka não virou o Lápis Verde a rebolar para debaixo da cama. Ah, acho que vou a brincar com o avião. Ah, então. Tens de prestar atenção para onde voas, Ruka. Desculpa, pai. Oh, não! O meu avião partiu-se. Podes consertá-lo? Hum, não sei. Vejo o que posso fazer depois de um ducho, está bem? Está bem. Olá, senhora Howard. Ah, olá, Ruka. Oh, não! Um furo! Oh, Ruka, que pena. É a minha t-shirt favorita. Lamento muito. A culpa não é sua. O dia está a correr mal. Entornei sumo, perdi o meu Lápis Verde e agora é isto. Parece que tu estás numa maré de azar. A sério? Eu tenho de cantar na loja do Mestre André amanhã na escola. Não posso estar com azar. Bem, podias arranjar um amuleto para mudar a tua sorte. O quê? Um amuleto? Ele nunca tinha ouvido falar em tal coisa. Sim, um amuleto. Como um trevo de quatro folhas. Um trevo de quatro folhas? Sim. Ou talvez... Obrigado, senhora Howard. O Ruka estava ocupado a procurar um trevo de quatro folhas. Ele encontrou muitas ervas. Oh! E um grilo. Até um caracol. Mas não encontrou um trevo de quatro folhas em lado nenhum. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarinho. Quir-lir-lir-lir um pifarinho. Ai, olé! Ai, olé! Foi na loja do Mestre André. Então, está tudo bem, Ruka? Rasguei a camisola. Oh, não! Bem, pode ser que dê para eu a cozer. Mãe, conhece alguma coisa que seja um amuleto? Sem ser o trevo de quatro folhas? Ora, há quem acredite em moedas da sorte. Uma moeda? É isso! Obrigado, mãe! Olá, Ruka. Então? Pai, preciso de uma moeda da sorte. Não acredito que uma moeda dê sorte vinda do meu frasco de estrocos. A sério? A sério. Dizem que uma moeda dá sorte se encontrarmos alguros por acaso. No passeio, por exemplo. Ei! Andava à procura deste botão. Tenho de agradecer à minha estrelinha da sorte. Estrelinha? Também dá sorte? É o que dizem. Acho que a ideia é pedir-se um desejo à primeira estrela que se vir à noite. Mas... Obrigado, pai! Antes de adormecer, o Ruka observou o céu à procura de uma estrela. Mas o céu estava muito nublado para ver as estrelas. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarinho. Tir-lir-lir, um pifarinho. Horas de dormir. Oh, mãe! Ainda não vi nenhuma estrelinha da sorte. Por que precisas de uma estrela da sorte? Porque não tenho sorte nenhuma. Entronei sumo, perdi o lápis, estraguei o meu avião e rasguei a camisola. O dia não te correu muito bem. Mas isso de ter sorte ou azar não existe, Ruka. Tens de prestar mais atenção. Se calhar tens razão. Oh! O meu lápis verde! Ora olhem só. Talvez seja sorte. E isto aqui também. E isto. Tu e o pai arranjaram. Obrigado. O que se passa? Pensei que já estava tudo bem. Amanhã na escola tenho de cantar na loja do Mestre André. E se eu me enganar na letra? Ruka, ouvi-te cantar essa canção todo o dia. Já a sabes na perfeição. O Ruka ficou a pensar naquilo e percebeu que a mãe tinha razão. Não precisava de sorte. Sabia a canção de cor. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarinho. Tiro-lir-lir um pifarinho. Ai, olé! Ai, olé! Foi na loja do Mestre André. Ai, olé! Ai, olé! Foi na loja do Mestre André. Muito bem, Ruka. Ele não precisou de sorte. Só precisou de acreditar nele próprio. E aí, olé! Beleza André. E aí, olé! E aí, olé!